Em um reino distante... Sejam todos bem-vindos ao reino de Bela Aventura. Uma nobre dama se apaixona por um jovem plebeu. Gonzalo! Desde priori, está se arriscando tanto e ainda assim acha graça? Estou feliz, não é? Mas o amor não vai escrever essa história. Uma festa! Quem está aí? Dia 19. Quem te autorizou a se envolver com um plebeu? Tudo que desejo é torná-la minha esposa. Isso não vai acontecer. Ou a minha sonhadora irmã está fadada, uma precoce viúvez. Que sentimento pode vencer o poder da espada? Sairá daqui vivo. De Gustavo Reis, estreia Bela Aventura, a nova novela da Record TV.